Bom dia! O objetivo da nossa aula de hoje é fazer um aprofundamento do nosso vídeo anterior sobre o artigo científico e a sua estrutura. O tema de hoje será a composição e a intertextualização do artigo acadêmico, isto é, como o artigo ele é composto, como é sua estrutura interna, as suas redes, a sua organização que pode se refletir ou não nos parágrafos. Observações iniciais. O texto acadêmico, como qualquer outro, ele apresenta uma composição, uma organização híbrida. O que eu quero dizer com híbrido? Contém sequências textuais, esse termo sequências textuais eu vou explicar depois mais aprofundadamente. Essas sequências textuais são de naturezas diferentes, ou seja, o texto acadêmico é heterogêneo, ele é híbrido, ele contém sequências misturadas e é por isso que o texto acadêmico muitas vezes é difícil de escrever, porque a gente precisa perceber a função dessas sequências, como há uma verdadeira composição, um patchwork. Você sabe o que é patchwork? É aquele tapete feito de tecidos de várias cores e às vezes diferentes materiais. Um pouco dessa maneira é também o texto acadêmico, ele é um patchwork, ele é uma composição de elementos muitas vezes diferentes. E é essa observação inicial que vai fazer com que vocês tenham uma leitura com mais segurança e também uma escrita posterior melhor. Então, o que é a sequência textual? Que é a unidade da composição. Ela é percebida na superfície textual, ela tem uma dimensão linear e ela vai se manifestar no parágrafo ou em mais de um parágrafo. Além da sequência, nós temos também uma outra dimensão oculta chamada intertextualidade, que tem a ver com a memória social, tudo aquilo que o leitor associa, que ele se lembra. É quase como se fossem dois eixos do plano cartesiano, o eixo x e o eixo y. A composição equivale ao eixo x, ao eixo linear e a intertextualidade equivale ao eixo y, ao eixo da memória e os dois eixos constituem o texto. Para a presente apresentação para o nosso vídeo de hoje, nós vamos discutir um pouquinho mais especificamente a introdução e o referencial teórico do artigo acadêmico para compreender então as sequências textuais. Entrando então na composição textual, existem quatro tipos de sequência textual, a narração, a descrição, a argumentação, a explicação e o diálogo. Por que que eu disse quatro e depois eu falei cinco? Por quê? O diálogo, ele muitas vezes, ele não aparece no artigo acadêmico, ele é um quinto tipo que os estudos linguísticos foram descobrindo depois e também ele não aparece em todos os artigos acadêmicos. Mas os principais são a narração, a descrição, a argumentação e a explicação. E todo o texto é composto de algumas dessas sequências. É muito raro a gente ter um texto que só tem uma sequência. E a sequência então, o que que é a sequência? É uma estrutura que pode ser analisada. Toda sequência ela tem uma organização estável e a gente vai olhar internamente cada sequência. Como é que ela se organiza? Qual é a sua estabilidade? Qual é a sua matéria? Qual é a sua rede? A introdução do texto acadêmico apresenta em maior ou menor grau esses tipos de sequência textual. Apresentaremos as sequências da ordem do mais relevante, do mais evidente para o menos evidente. Cada etapa do artigo acadêmico, do texto acadêmico, apresenta um tipo predominante que a análise e a observação de vocês vai trazer à tona. Então, hoje a gente vai fazer só a apresentação desses elementos da composição textual. O primeiro elemento da sequência descritiva, o seu objetivo é a caracterização da realidade e a criação de objetos de discurso. É composta as categorias de pessoa, objeto e circunstâncias de tempo e espaço. Então, a descrição, ela paralisa um objeto e o caracteriza com essas categorias. O funcionamento da sequência descritiva é composto de quatro operações principais, a saber, a tematização, a aspectualização, a expansão e a subtematização. Ao paralisar um objeto, seja esse objeto qualquer substantivo que nós vamos descrever, seja um substantivo abstrato, algo do tipo fidelização de clientes, seja um substantivo concreto do tipo televisão, nós vamos caracterizar, nós vamos descrever esse objeto, então, com essas quatro operações. O que que vem a ser a tematização? Ela é composta de três formas. A primeira é a operação de pré-tematização ou ancoragem, que consiste numa denominação imediata do objeto que abre um período descritivo. A televisão é. A fidelização é. Os clientes de consumo rápido são. A segunda operação é a operação de pós-tematização ou afetação, em que a gente adia a descrição. Especialmente nas narrativas de suspense, em que a gente vai descobrir o ladrão só no último capítulo, é o que a gente chama de operação de pós-tematização ou afetação. A gente vai criando um suspense, uma curiosidade no leitor e a gente o caracteriza só no final. A terceira operação é a operação de rematização ou reformulação. Eu caracterizei um objeto, a televisão é de 40 polegadas e depois eu vou reformular. Não, a televisão é de 32 polegadas, em que o interlocutor ele vai corrigir a sua afirmação, ele vai reformular. Então, essas três operações de afirmação, de uma afirmação adiada ou retardada e de uma afirmação reformulada, constituem as operações principais da sequência descritiva. Ainda na sequência descritiva, nós temos a operação de aspectualização, que nós temos duas operações. A fragmentação ou seleção de partes do objeto de descrição. Algum elemento da televisão nós vamos descrever, a tela ou o cabo ou a marca e a qualificação que vai evidenciar propriedades do todo. Então, nós vamos, na descrição, selecionar algum elemento ou o todo. E, por fim, a operação de relação, que tem duas operações. A de contiguidade, que eu coloco o objeto em relação a outros objetos do mundo, chegando, às vezes, a fusão. Se esse objeto está perto de outro, se ele está longe, se ele está distante, se ele está muito próximo, se ele está dentro de outro objeto. A relação de analogia, que é uma relação de comparação entre objetos. A analogia, ela não é muito utilizada no artigo acadêmico, porque o texto acadêmico, ele pressupõe uma descrição mais fiel à realidade. A analogia é muito mais utilizada na literatura e em outros textos. E, por fim, a operação de expansão e subtematização, que produz acréscimos de qualquer operação, em que eu vou colocar quatro, cinco, seis adjetivos naquele substantivo. A sequência narrativa, que é um segundo tipo de sequência da composição, também é bastante importante e está bastante escondido no texto acadêmico. A gente lê e a gente não percebe que, muitas vezes, o texto acadêmico, ele tem uma sequência narrativa, ele apresenta a história de um conceito. Em 1920, esse conceito era assim. Em 1940, era assim. Existem dois tipos básicos de sequência narrativa. Um que tem um baixo grau de narratividade, que é uma enumeração de fatos, desordenados do tempo ou sem um tempo muito claro e com alto grau de narratividade, que gira em torno de um processo. E a sequência narrativa, ela apresenta cinco fases, que são fases baseadas, especialmente, em textos literários, em que nós temos a figura do herói, que vai passar por uma série de fases para conquistar um determinado objetivo. A primeira é uma situação inicial ou orientação. A segunda é um nó desencadeador, que aparece o conflito ou o problema. O terceiro é uma reação ou avaliação, como nós vamos reagir, como nós vamos lidar com aquele processo. O quarto é o desenlace ou resolução. E o quinto é a situação final, que, então, como é que aquele problema foi desenvolvido. É claro que, no artigo acadêmico, nós não temos um herói em busca da princesa, resolvendo e matando dragões e crocodilos. No texto acadêmico, essas figuras do herói, elas são escondidas. É tudo colocado na terceira pessoa. Nós já falamos sobre isso. Mas aquele processo, aquela situação inicial, aquele conflito, ele está por baixo ali do texto, com os agentes escondidos. A sequência explicativa, que é o terceiro tipo de composição, ela apresenta, então, três fases. Apresenta um objeto complexo, esquematiza um problema e explica o problema e dá resolução. Então, a sequência explicativa, o objetivo dela é bem simples, né? Ela, mais simples que a narração, por exemplo. O objetivo dela é trazer alguma explicação. A sequência argumentativa é um pouco mais complexa e ela também aparece bastante na introdução. O objetivo dessa sequência é demonstrar uma tese e refutar argumentos de uma tese adversa. Ela apresenta, em geral, os seguintes elementos. Uma tese anterior, que é uma afirmação. Dados ou fatos. A sustentação de uma nova tese. A restrição ou limitação dessa nova tese, em que o autor vai dizer que essa segunda tese, ela vai ter uma aplicação particular e uma conclusão. Basicamente, a sequência argumentativa, ela trabalha com conceitos e com substantivos abstratos. Por fim, a sequência dialogal, que eu falei pra vocês, que não é tão presente assim no artigo acadêmico, no entanto, vai aparecer em alguns artigos mais polêmicos, talvez das ciências políticas e outros textos. A sequência dialogal apresenta dois tipos de sequência. As sequências fáticas, que seriam uma abertura, um fechamento, que são enunciados vazios. São aquelas frases óbvias, que a gente diz, oi, tudo bom? Tudo bom? Tá chovendo? Não tá chovendo? São aqueles enunciados que são zero de conteúdo. Uma ação pra abrir o diálogo com a outra pessoa. Lembrando que a sequência dialogal, ela pressupõe, de forma mais clara, um eu e um tu. Um interlocutor e um outro interlocutor. Mas como isso aparece no texto acadêmico? Aparece, na referencial teórico, quando os autores, eles estão colocando dois autores em conflito. Dois autores pra discutir sobre o mesmo tema. Então, é como se eles estivessem colocando em diálogo esses dois autores. Depois da sequência fática, nós temos a sequência transacional. É claro que no texto acadêmico, nós não vamos utilizar a estrutura do diálogo. Mas isso vai ficar implícito, que nós temos uma pergunta e uma resposta que os autores fazem um ao outro. Aqui, então, eu vou indicar um exercício pra vocês pra próxima aula. Pra que vocês apliquem esses conceitos e a gente consiga depois discutir com mais detalhe, colocando a mão na massa, como é que é esse patchwork, como é que é essa composição. Então, primeiro, selecione dois artigos do seu interesse. Dois artigos científicos do seu interesse. Dois, separe a sessão de revisão da literatura e introdução de cada artigo. Em seguida, separe as sequências presentes em cada revisão da literatura. Sequência dialogal, sequência narrativa, sequência argumentativa, enfim, todas as sequências. Por fim, analise a constituição interna de cada sequência. O que está acontecendo? Quais são as operações dentro de cada sequência? Por fim, responda. Quais as sequências predominantes no artigo 1? Quais as sequências predominantes no artigo 2? Pode ser que esteja diferente. Já vou adiantar pra vocês que, por exemplo, um texto pode ter a sequência argumentativa como predominante e o outro ter a sequência descritiva como predominante. E depois eu queria a opinião de vocês. Qual dos dois artigos apresenta uma organização geral de sequências mais apropriado para um artigo acadêmico? Enfim, qual a composição dos dois artigos que vocês gostaram mais? Qual é esse desenho, essa organização que pra vocês teve uma leitura melhor? Qual que vocês acharam mais apropriado para o artigo acadêmico? Então, agora nós vamos para a segunda parte do vídeo, que é a intertextualidade, que seria o eixo Y, que seria o eixo da memória. A intertextualidade ocorre quando em um texto está inserido um outro texto anteriormente produzido e que faz parte, então, dessa memória social de uma coletividade ou da memória discursiva dos interlocutores. Então, a intertextualidade tem a ver com as nossas lembranças. A gente lê um texto e lembra de outro. Isso não está só no texto, está numa música que vocês escutam, vocês lembram. Nossa, essa música Oasis, a gente lembra do Beatles. A gente tem algumas coisas ali. Então, a intertextualidade é essa memória nas músicas que a gente vê a influência de outros cantores, de outras épocas anteriores, a mesma coisa o texto acadêmico. Tipos de intertextualidade. Existem três tipos que são particularmente importantes para o artigo científico. A primeira é a intertextualidade temática, a explícita e a implícita. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um. É encontrado entre textos pertencentes à mesma área, artigos científicos que compartilhem os mesmos tópicos, conceitos e questões de pesquisa. É quando a gente lê um texto e vê que ele está cheio de referências de outros textos do mesmo tempo. A explícita, que é a mais importante para vocês, né? Ela é marcada no texto. É quando o texto faz referência a textos anteriores. É quando um fragmento é citado. Nós temos a ideia da citação, né? E eu estou falando, escrevendo alguma coisa e eu menciono um autor anterior. É o caso das citações, referências e menções. Aqui nesse meu slide vocês veem uma referência. Eu estou referindo o quê? Cor, Bentes e Cavalcante, página 28. Ou seja, o que eu estou dizendo é baseado na minha leitura deste livro. Eu estou fazendo uma citação. E o artigo acadêmico, em especial a revisão da literatura, ele é pleno, ele tem muitas citações. É o que nós chamamos de intertextualidade explícita, porque ela vai ser marcada então no texto. Por fim, nós temos a intertextualidade implícita. Quando a gente introduz um texto alheio, só que o autor ele não menciona. Por algum motivo ele quer esconder, provavelmente porque ele quer brilhar mais que o outro autor. Ele esconde a fonte, muitas vezes porque ele não quer expor a figura do autor anterior. Ele quer contradizer aquela ideia sem dar os nomes aos bois. Ou ridicularizar ou argumentar em sentido contrário. É que nem quando a gente dá uma indireta para uma pessoa. A gente quer que a pessoa vista a carapuça, só que a gente está colocando aquilo de uma maneira mais implícita. Então, a intertextualidade implícita depende de uma leitura muito profunda de vocês. Depende de vocês perceberem uma série de questões no texto, ter um conhecimento grande daquele conjunto de textos. Então, a intertextualidade implícita é o que eu chamo de vestir a carapuça. É eu dar uma cutucada no outro sem mencionar o outro. Isso fica meio que no ar. Acontece também no texto acadêmico que a gente precisa... Como aquilo não está marcado, a gente tem que ter uma leitura muito profunda da intertextualidade implícita. Agora, então, o exercício final para encerrar o nosso vídeo, encerrar a nossa aula de hoje. Enfim, vocês começarem a trabalhar. É indicar as formas de intertextualidade explícita presentes na revisão da literatura daqueles dois artigos que você já escolheram. Não precisa ser outro artigo, pode ser aqueles dois. Em seguida, responda. Há um excesso de citações em algum desses artigos? Vocês acham que esse artigo tem muita intertextualidade explícita? É uma pergunta, né? Fica um Frankstein? Fica cheio de citações? Fica muito marcado? Quando o texto tem muita citação, às vezes ele pode parecer meio que o autor tem meio que medroso. Ele tem que citar todo mundo, se agarrar em todo mundo, não tem coragem nem dizer o que ele quer dizer. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Você percebe alguma nuance de intertextualidade implícita? Qual o sentido de tal intertextualidade? Seguir a mesma orientação do outro, contradizer tal orientação ou ridicularizar essa orientação? Então, essa seria a segunda pergunta. A primeira sobre a intertextualidade explícita e a segunda implícita. Muito obrigada por hoje. Aqui nós temos as referências. Bom trabalho. Tchau. 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 Tchau.